MÚSICA MÚSICA Ampliar a imagem positiva do nosso setor, setor de transporte, de passageiros. E o Podibus 64 veio para falar bem do ônibus, mostrar o quanto tem de gente boa por trás dos ônibus, ou como eu digo, dentro das valetas, nos escritórios, atrás dos portões das garagens. MÚSICA Mais de 30 anos no mercado, eu desenvolvi esse curso de gestão de operação, curso específico para operação, falando sobre planejamento, sobre escala, execução, controle, indicadores, mão de obra, diesel, peças e pneus. Estamos começando mais um episódio do podcast dos profissionais do transporte. Esse é o Podibus 64 e não é bus, é bus, porque a gente é do busão. Meu nome é Alex Jones e o objetivo do canal é conectar empresas, pessoas e profissionais com o mesmo propósito. Trocar experiência, compartilhar conhecimento, ensinar, aprender, evoluir e também se divertir num bate-papo bem descontraído. É com grande prazer hoje que eu recebo Noemi, da Express Planalto. É isso? Isso. Seja muito bem-vinda Noemi e a gente vai querer saber um pouco da sua história. Você pode contar do tempo que você quiser, mas o nosso objetivo aqui é descobrir como é que você foi parar no ônibus e se tem diesel na veia aí também. Olá a todos. Não sei se é bom dia, boa tarde, boa noite. Estou agradecida por poder participar, ter um convite especial do amigo José Clay. José Clay, vou aproveitar e deixar um abraço pro José Clay. Teve aqui no episódio 52, se eu não me engano, tá lá. Se inscreve no canal, ativa o sininho e vê o episódio do José Clay lá, que também é gente fina demais, top. Isso. Um beijão pra ele. José Clay, beijo. Obrigada. O José Clay que te trouxe, que fez a ponte aí, o contato com a gente pra você estar aqui, né? Correto. Que legal. Seja bem-vinda e conta aí um pouco da sua história. Deixa um abraço pra quem você quiser também, se tiver mais alguém. Mas eu quero saber da sua história. Bom, eu fazia um bico no guincho. Fui guincheira. Você foi guincheira? Isso. Eu acho que é a primeira mulher guincheira que eu conheço, né? Eu conheci guincheiros e mulheres do... Eu não conhecia ainda não. E aí, como é que foi? Eu fiquei um tempo no guincho e eu fazia um bico também na manobrista. E eu trabalhava no guincho durante o dia e durante a noite eu fazia o bico de manobrista. Legal. E pra mim tava muito puxado. E eu recebi um convite de um colega se eu gostaria de trabalhar numa empresa de coleta de resíduos. Eu achei assim estranho, né? Porque as pessoas têm um pouquinho de preconceito mulher, né? Dirigir caminhão. E acabei indo lá. O amigo foi lá, conversou, explicou e falou pra mim, olha, você deixa o seu telefone que eu vou entrar em contato com você. E eu deixei o telefone. Aí ele me ligou e falou assim, olha, já conversei lá e você chega lá, você procura fulano de tal. E ele falou pra mim que não, que eu era baixinha da língua fiada, que ele não ia colocar eu lá no meio da peonzada. E eu falei pra ele, se eu cheguei até aqui eu estou à procura de um trabalho. Putaria, safadeza, qualquer coisa que seja, eu tenho em qualquer lugar. Não preciso chegar na porta da empresa. E acabei que... Fiquei, fiquei 15 anos na coletora pioneira. Entrei, fiquei numa coleta da caçamba, aquela coleta da capinação. Tá. Fiquei por pouco tempo e fui chamada no escritório e falou que eu recebi uma promoção. Que eu ia passar pra coleta doméstica. Tá. Que é esse caminhão que passa em alguns lugares à noite. É. É o lixo comum, né? Isso. De casa em casa. Eu quero saber de uma coisa. De rua em rua. Eu quero saber de uma coisa, né? Nessa primeira experiência que você teve, já como motorista, passou pelo guincho, depois manobrou o caos, né? E aí foi pra esse caminhão de coleta. Qual que era a grande dificuldade pra dirigir? Porque não é uma coisa simples. As ruas, pelo menos, eu vejo bairros aqui que as ruas são bem estreitas. O cara tem que ser bom de volante pra dirigir. O equipamento, ter todo o cuidado que tem, não deixar os amigos pra trás, não é isso? Qual que é a grande dificuldade? Correto. Eu não tive dificuldades. Maravilha. Ela foi pro setor de caçamba? Fui também. Que tem que começar logo com manobra, né? Porque é 200 manobras por viagem. Mas é, porque se você tem que encaixar o equipamento... Isso, eu nunca tive dificuldade. Muitas das vezes é melhor eu manobrar só do que alguém te ajudar, porque muitas das vezes você tem dois ajudantes. Um tá na sua direita, vem. O da esquerda tá, peraí. Aí quando você olha, esse aqui fala, vem. O daqui fala, ei. Aí eu cheguei a um ponto de chamar os dois e falei assim, olha, quando eu for manobrar, deixa que eu manobro sozinha, né? Olha, ela é a motorista, ela sabe de onde eles brincavam, era uma brincada. Eu falei, ó, não tô sendo egoísta. Mas sabe por quê? É que você fala pra eu ir, ele fala pra eu vir. Quando você fala pra eu vir, ele fala pra eu ir. Então eu fico naquela, aí eu piso no freio, eu quero ir. Eu piso, eu quero ir. Então, a partir de hoje fica assim. Tudo bem? Tudo bem. Ficou bem e a gente trabalhou bem. Que legal. E isso é gratificante. E assim, o relacionamento desses colegas é um relacionamento, eu vejo, né? De fora, porque eu nunca tive contato direto assim com o pessoal. Não sei aqueles que estão na porta lá do prédio. Às vezes eles estão pegando, né? Coletando lá no prédio. E eu sempre tô saindo e fica um espacinho pra gente passar com o carro. Mas eles já dão tchau. A gente já fala oi e tudo. Minha esposa já conhece. São mulheres que coletam lá. Que legal. Na pioneira não tinha mulher. E aí, aqui em São Bernardo. A Camila é amiga dessas moças que coletam lá com caminhão. E aí, onde ela tá aqui em São Bernardo, que encontra elas, elas buziram, dão tchau. E estão sempre por ali. Mas é um trabalho difícil pro motorista, né? Eu também sou assim. E os coletores, eles gostavam de trabalhar comigo. Inclusive, quando a gente tinha uma equipe muito bacana, quando faltava um, acontecia um imprevisto. Aí eles ficavam atrás do chefe. Escolhe eu. Escolhe eu. Todo mundo queria ir no carro da Noemi. É, eles gostavam de trabalhar comigo. E até hoje a gente encontra aí o pessoal nas estradas. E é só alegria. É bi, 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 bi. É só alegria. É tchau, é beijo. E só alegria. Que legal. Você nunca deixou nenhum colega desse pra trás, não? Não. Não. Eu sempre fui muito atenta. Eu vou dar uma acelerada e agora ele vai ter que correr mais. Não, eu tinha uns coletores muito bons. E eles falavam assim, ó. Hoje nós vamos coletar em segunda, hein? Sem parar. Beleza? Vamos em segunda. E você perguntou da dificuldade, né? Eu nunca tive, assim, dificuldades. Tanto nas ré, eu me lembro que eu tinha ruas muito estreitas, que eu tinha que ir de ré por um bom tempo. Por um bom tempo. Isso. Eu vejo. E carro de um lado, outro lado livre, outro lado é beira de poste, a guia perto. Então, sem saída acontece muito isso, né? Inclusive tinha barzinho por perto aí, quando eu chegava assim, o pessoal falava assim, ó. Tira seu carro, vai entrar o caminhão do lixo. Aí o outro ia lá, não, é a menina, pode deixar. É a loira, pode deixar. Então, o pessoal tinha confiança em mim também. É, e eu acho que chama atenção, né? A loira lá no caminhão, aquele equipamento grande, barulhento, né? Porque é barulhento. Barulhento. Mas que bom, que foi uma boa experiência. Chegava o pessoal, falava assim, ai, deixa eu dar uma olhadinha dentro do seu caminhão. Ai, eles olhavam, nossa, é limpinho. Eu imaginava que era muito fedido, sujo, né? Não, aqui é a minha segunda casa. Aqui a gente tem que limpar. Aqui eu limpo, é cheirosinho. Eu posso comer aqui dentro. Então, nunca tive problema com... O cheiro, o mau cheiro tá lá atrás, né? Isso. Que é natural, mas... Às vezes vem coisinha pouca devido ao vento, à prensa, né? Sim, sim. E me fala uma coisa. Acho que é uma dúvida que não é só minha, é de outros profissionais da área também. Porque esse tipo de serviço de coleta tem em todo lugar, né? Do Brasil e do mundo. Em outros lugares isso é diferente. Mas uma dúvida que eu já tive, e eu acho que algumas pessoas podem ter. O motorista, ele só dirige ou ele tem que controlar parte desse equipamento também? Por exemplo, a prensa. É o motorista? O motorista só dirige ou ele tem outros comandos pra cuidar? O motorista só dirige. Na coleta só dirige. A coleta doméstica e a industrial, ele só dirige. Aí no caso da caçamba, aí controla, né? A caçamba, muitas das vezes eu trabalhava sozinha, eu trabalhava com um poliduplo, duas caçambas. E também não tinha problema. Os clientes da empresa, eles gostavam que eu fazia o trabalho, que eu tinha uma prática muito boa. Então, pediam até pra mandar eu. Legal. Isso veio da empresa. Olha, manda a menina. Porque muitas das vezes o pessoal não sabia meu nome. Manda a menina. Manda a loira. Então, porque era um serviço prestado com muita atenção. Legal. Ficou 15 anos, então, nesse trabalho. Fiquei 15 anos na pioneira. Na pioneira. Pioneira, mandar um recado pessoal lá que é da pioneira que está assistindo a Noemi aqui. Então, se inscreve no canal, ativa o sininho. Aqui a gente é o Podbus 64, um podcast voltado a profissionais do transporte, principalmente transporte de passageiros. Normalmente não vem profissionais de outras áreas. Mas a gente, se for alguém lá da coleta, que dirige motorista, que trabalha com diesel, com caminhão, a gente abre um programa aqui pra receber alguém de lá também. Aí, pessoal, um beijão pra vocês aí da coleta. Eu tenho orgulho, tiro o chapéu pra vocês, um trabalho muito gratificante. Sofredor, sol, chuva. Inclusive, aí, no tempo da pandemia foi muito difícil e vocês não pararam, eu já estava em outra. Mas, olha, eu estava sempre acompanhando vocês. Beijão pra vocês. É isso aí. Pessoal da coleta, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o comentário aqui pra nossa convidada Noemi. Pra dizer quem já teve alguma experiência com ela. Se ela deixou os colegas correrem lá, deixou os caras pra trás, comenta aqui no vídeo que a gente vai saber a realidade desses fatos aí. Às vezes não é nem por maldade, né? Às vezes eu estou falando assim porque vira uma família, né, essa equipe. É verdade. E aí, às vezes, tu faz uma sacanagemzinha só pra tirar a mão. Eu estou rindo que eu lembrei de um coletor que eu tive. Um dia ele falou assim, ó, Galega, manda bala, manda bala. E eu... Tá mandando bala. Eu fui, passei na lombada. Quando eu passei na lombada, a canela dele pegou no estribe. Nossa, pra quê? Mas criou um calombo na hora. Aí eu fiquei em desespero, né? Eu desci, eu falei assim, mas você mandou eu coletar desse jeito. Parei na Universal, pedi álcool pra obreira que estava ali. Falei, ai moça, me arruma um pouquinho de álcool pra eu passar ali na perna do coletor que ele se machucou. Mas enquanto ele sofria a dor, eu não aguentava. Porque eu olhava pra cara dele e eu não aguentava. Falou, você que mandou eu correr, né? E eu era muito atenta, assim, de... Às vezes a pessoa abre o portão, o cachorro vem que vem com tudo. Então, eu combinava com eles. Olha, se eu der uma buzina, é tal coisa. Se eu der duas, tal coisa. Já tinha um código ali, então, entre vocês. É, eu falei, vocês ficam atentos quando eu buzinar. Se é uma, se é duas, se é três toques. Vocês ficam muito atentos. Porque ou vem alguém, ou vem cachorro, ou vem carro. Alguma coisa vai acontecer. Então, vocês já ficam atentos. E você tá sempre ligada. Sempre, sempre. Sempre prestativa. Que bom, tá vendo? Tem histórias aí. Mas vamos dar sequência, então, aí nessa sua jornada. Depois desse trabalho, como é que você saiu? Você saiu porque quis e já tinha oportunidade. Já foi direto pro ônibus. Qual que foi os seus próximos passos aí? Então, eu pegava o ônibus e os colegas falavam pra mim. Vai lá na Júlio. A Júlio tá pegando e vai pegar você. Nossa, você é uma grande profissional. Vai lá. E eu sempre naquela. Ai, mas eu gosto do que eu faço, né? E devido ao salário, eu acabei indo pra Júlio. Indo pra Júlio. O salário do motorista de ônibus nessa época era maior do que o motorista da Coréia. E eu precisava, porque eu não iria fazer bico pra ter uma renda a mais. Então, eu acabei indo pra Júlio. Foi pra Júlio e Simões, então. Isso, fiz o teste. Fui chamada. E ali eu já comecei. Me fala sobre o teste, porque é uma questão que a gente tem recebido. Muitos instrutores aqui no Podemos 64. O ciclista é o amigo, esteve aqui. E aí, sempre tem a história do teste. E todo mundo que vem contar aqui histórias, quando foi entrar numa empresa, fala do teste. Me conta sobre o teste. Foi difícil sair do caminhão e passar no teste do ônibus? Ou tirou de letra? Porque... Como que foi nessa sua experiência? Você recorda? Olha, eu sempre fui uma pessoa medrosa de transportar o ser humano. Eu achava que era muito difícil. E é muito difícil. Talvez agora você já tenha confiança, experiência e tudo mais. Sim, mas mesmo assim, hoje eu ainda acho. Porque é uma preocupação muito dobrada. A sua mente, ela pesa demais. Entendo. E eu fui, fiz o teste. Eu fiz, inclusive, com a pessoa que já faleceu hoje, o Ladislau. Ele era um instrutor já antigo na Júlio Simões. E eu fiz o teste com ele. E ele falou que eu estava super bem. Que se dependesse dele, que eu já estava empregada. E como eu não queria esperar muito tempo, a dificuldade só foi ali os botões da... Abrir a chave, né? Essas coisinhas assim. Um pouquinho, assim, diferente do caminhão. E às vezes eu achava, quando eu ia descer, eu achava que eu já tinha que descer desse lado, né? Que o caminhão desse lado... Você estava acostumado com a porta do celular na esquerda ali. Eu nunca imaginei que eu ia descer o degrau. E ele me orientou. Descer o degrau, sempre de costa, para evitar de cair. Torcer o pé, essas coisas. E eu sempre fui muito cuidadosa, assim, né? Então, eu não tive muita dificuldade, não. Passou? Não, não. Passei. E aí, que tipo de trabalho que você foi? E aí, já comecei. Na escala era do quê? Não esperou muito. Era rodoviário ou era urbano? Já era urbano. Já era urbano? Já era. E aí, fazer uma linha de manhã ou de tarde? Como que? Me conta direitinho. Nossa, na época... Na época, eu era da tarde. Eu entrei e já fui à tarde. Geralmente, as empresas, ela pega o funcionário e já vai para a tarde. Quem entra, começa à tarde. É verdade. Devido a conhecer as linhas, você vai, você tem todo um treinamento. Mas não é a mesma coisa de você ir na prática. Sim. A dificuldade foi pouca. Assim, eu já logo, eu tenho facilidade de conversar com as pessoas. Então, eu já... Olha, eu estou começando agora. Eu não estou bem... Eu conheço bem Suzano, mas eu vou ficar um pouquinho assim. Você pode? Você pode me dar uma dica se eu for errado, qualquer coisa? Não, tudo bem. O pessoal é super bacana. Então, eu não tive muito problema, não. Tem uma discussão que eu já contei aqui no canal, que quando você está começando uma linha e não conhece direito, cara, teve motoristas que contou aqui que começou a linha sem saber nada. Sim. Eu falo, vou pegar o primeiro passageiro e ele vai contar o itinerário. Ele vai me ensinar o itinerário até onde ele for descer. Isso. E a hora que ele for descer, tem outro passageiro que vai contar o resto. E teve... Antigamente, você aprendia itinerário assim, né? Hoje, eu acho que as empresas têm uma preocupação de fazer um treinamento, né? Tem também o Google hoje que ajuda, acaba ajudando a gente a saber o mapa, né? O itinerário da linha. Antigamente, não tinha isso. A gente não pode ficar no celular. Não pode, mas eu digo assim, no treino, né? Viu, Noemi? Não pode ficar no celular. A Noemi... Falando em celular, a Noemi está nas redes sociais. Expõe a sua carreira nas redes sociais também. Tem algum... Quer compartilhar aqui no canal o seu endereço lá do Instagram, do Facebook, é onde você está? Diz aí que a gente vai... Quem sabe tem alguém assistindo o nosso Podbus 64. Vai gostar, vai seguir a Noemi lá também. Noemi Raspante. Noemi Raspante. Facebook. No Facebook. Isso. Legal. Coloca nos status. Instagram, não tenho muito conhecimento, não. Tá, mas no Face. Eu acho que... No Face, sim. Eu já falei aqui, os motoristas... A maioria dos motoristas, eles gostam, eu acho que é do... Da plataforma, do Facebook. Eu acho que com o Juscleia eu falei isso. É. Que os motoristas usam mais o Facebook mesmo. Eu tenho percebido isso, porque eu estou... Eu estou ali. Eu ponho um pouco em cada rede social. É mais prático, né? É. Mas eu não me adaptei ainda. É uma questão de adaptação. É, é. Mas então está lá como Noemi... Raspante. Noemi Raspante, lá no Facebook. Segue a Noemi lá. Você é ativa na rede social? Tem. Vai ter você lá. Se eu entrar lá no seu Facebook, vai ter você lá no seu ônibus? Tenho lá. Conta história todo dia? Só põe bem de vez em quando? Não, não. Não dá muito. Assim, o tempo é curto. É curto, né? É um pouquinho puxado, né? É mais motorista, então, do que empurrista. E geralmente o horário que eu posso, que é o horário de eu estar do trabalho até chegar em casa, muitas das vezes acabou a bateria. É, porque é assim, né? É a hora que eu posso mexer e acabar a bateria. Já não tem mais a bateria. Isso. Mas que legal. Tá aí, tem então aí o Face da Noemi. E aí você começou a fazer essa linha urbana lá na Júnior Simões. Isso. E aí ficou por muito tempo. E depois? Fiquei... Eu fiquei treinando um pouquinho. Aí surgiu a oportunidade de eu fazer uma linha lá no Guanabara. É divisa de Santo Isabel com Guararema. Fiquei lá um bom tempo. Depois passou a linha para o... Para Mogi. E eu vim para Itacoá. E lá em Itacoá foi que eu fui pegar mais prática nas outras linhas. Que aí eu fui fazer Brás, Carrão, Guaianazes, Guarulhos. Essas linhas intermunicipais, não é isso? Isso, que eu era da Inter. Cara, é linha longa isso daí, não é não? É, eu era da Inter. Isso. Eu acho que uma linha dessa aí dá mais de duas horas de tempo de percurso, não dá? Chega a dar três, ó. Linhas longas, né? A linha do Guarulhos que era muito, muito tempo. O trânsito não era muito tempo. Era o trânsito mesmo. O trânsito da manhã, nossa. Tem um motorista que não consegue fazer duas viagens, porque dá três horas para ir, mais três para voltar, já deu seis. Se ele fizer mais uma, vai para 12 horas, Jornal. Tem lugar que não pode. É. Mas eu... Tranquila. Vai para o Brás, vamos. Vai para o Guarulhos, vamos. Vai para o Guarulhos, vamos. Eu acho que é a sua experiência inicial. Eu gosto. É gratificante. O que eu faço, eu gosto muito. Então, eu não fico exigindo para onde eu vou, que linha que eu vou fazer. Escalou, está dentro. É, isso. Eu penso assim. Eu acho que a sua experiência com o caminhão de coleta deve ter ajudado também, porque não é. Ajudou bastante. É muito difícil, eu acho, fazer esse trabalho. E aí, quando você vem para o ônibus, o itinerário não... Ele é um itinerário mais direto, vamos dizer, do que o da coleta, que tem que passar em várias ruas. Isso. Eu acho que isso acaba sendo mais tranquilo, mas tem todo o estresse do trânsito e principalmente do passageiro. Já entrou algum engraçadinho no seu ônibus, passageiro, que tomou ali uma cerveja a mais e falou alguma graça, que foi indelicado com você, preconceitou alguma coisa assim? Você tem alguma história dessa ou não? Ah, não algo muito pesado. Tá. Eu fazia a linha do Guaianazes, Manuel Feio para Guaianazes, entrou um senhor que já estava chapadão e ele sentou ali e depois entrou o outro também chapado. Um ficou com ciúmes do outro sentar ali e conversar comigo. Naquele primeiro banco ali. Isso. O famoso banco lá. E aí eles começaram a discutir. Estou brigando para ver quem que ia ser o colega. Eu não sei porque... Quem que ia ser o colega da... Eu não sei. Eles se encrencaram, eles dois. Os caras, acho que antes eles subiram em pontos diferentes? Subiram em pontos diferentes, não se conheciam. Se você não mesmo, eu ia falar assim, os caras se desafiaram. Para quem que vai conseguir namorar o motorista. E aí eles... Eu falei assim, olha, por favor, vocês podem passar catraca? Eu tenho câmera aqui, né? O pessoal vai me chamar e depois não fica legal. É muito ruim a gente ir para a disciplina, né? Então, eles passaram. Mas lá atrás eles se pegaram feio, os dois. E você? Só na conversa, na conversa, na conversa, mas daqui a pouco eles se pegaram. Na porrada mesmo. Aí eles caíram, os dois bêbados. Rolando. Caíram o degrau. Eu falei, ai meu Deus, eles vão se machucar. Aí o bêbado não sente, né? Não sente. Mas eu estava preocupada. Eu parei e falei assim, ó, dá para vocês cada um sentar num lugarzinho? Porque se eu fizer a curva, alguma coisa, vocês podem se machucar. Eles já estavam se machucando entre eles, né? Nossa, cheguei lá em Guaianazes. Eu não vi a hora de chegar em Guaianazes, porque eles brigaram do Itaim até chegar no Guaianazes. Era porrada, uns dois muito chapados. E você sabe que bêbado, eles brigam por duas horas ali e não sente dor, mano. Jaqueta para cá e um puxava as calças e foi tremendo. Que cena. Cheguei lá, já parei um pouco antes do meu ponto e chamei os agentes, que eles estavam sempre ali à espera da gente, né? Tá. Aí eu pedi, se dava para eles conversarem, porque os meninos estavam atacando lá dentro. E aí eu abri a porta só depois que o agente veio. Abri a porta, saiu um para cada lado, xingando, brigando, o outro atravessou a avenida, pegou um pedaço de espelho, vem, vem. E eles, aí eu já não, já tive que fazer meu percurso de volta e eles ficaram lá. É, são histórias que acontecem, mas parece que é mais comum do que parece, né? Esse tipo de problema acontecer, essas ocorrências dentro do ônibus, né? Algumas a gente relembra, sim, e deve ter sido... A minha foi a única. Foi a única. Foi a única. Os caras só estavam brigando para ver quem... Tanto tempo também eu nem lembrava. Você entendeu que esses caras estavam brigando por conta de você lá. Só tive uma, os caras quase se mataram na porrada dentro do ônibus para saber quem ia ficar perto da motorista. Mas legal, é bom saber. São histórias reais, né? Que o motorista tem que passar e acho que faz parte, né? Da jornada. Faz parte. Então, e aí a mulherada? Como que a mulherada reage? Quando entra no seu ônibus, eu já sei de algumas mulheres, são motoristas, que falam que são muito bem elogiadas pelas próprias mulheres, mas sempre tem uma que olha, comentaram tipo, ah, é uma mulher. Certo, você percebe esse preconceito? Já teve alguma coisa assim, não? Eu já tive sim, um não por mulher, por homem. Por homem. É, nessa época eu tinha cobrador e a gente estava no ponto final e enquanto ele passava, porque era fila, né? Ele levava cento e poucos passageiros, era muito lotado. Já voltava no terminal já. O busão era lotado. Aí eu falei pra ele assim, ó, enquanto você passa os passageiros, eu vou lá na lanchonete pegar uma água pra mim e pra você, tudo bem? Ele falou, tá bom. Aí, nesse período, entrou um senhor. Aí ele sentou no banquinho ali da frente. Quando eu cheguei, que eu entrei no, pisei no segundo degrau, dei bom dia pra ele, ele deu uma, assim, ele falou assim, é você que vai dirigir? Eu falei, sim, né? Aí ele falou assim, peraí que eu vou descer. Eu pensei que ele estava brincando, mas foi sério. Foi sério, foi preconceituoso. Mulher dirigindo, pelo amor de Deus, nunca na minha vida vou descer. Aí ele desceu. Eu falei, fica à vontade. Desci de ré e ele desceu. Eu acho que isso é esse tipo de... Eu acho que realmente ele ficou com medo, né? Então, mas aí a gente não pode nem julgar, porque vamos supor que um cara desse é casado com uma mulher, eu não tô dizendo que mulher é ruim de volante, mas vai que a esposa dele era muito ruim e aí tá traumatizado. Mas é um infeliz que, né, que ainda eu acho que o preconceito tem reduzido bastante o nosso setor. Ah, mas eu fiquei com uma dozinha dele, falei, ah, direito é dele, né? Que bom que... Vai que ele tem, realmente ele tem medo, ele não tá sentindo confiança, então... Será que ele tem algum trauma, né? É, então... A gente nunca sabe da história da pessoa, né? Você é uma pessoa legal, porque a maioria das mulheres já fala, pô, que cara é, né? Por que vai ter medo? Fecha a porta e agora vai, vambora. Agora você vai de qualquer jeito agora. Já pensou? Mas que legal, você conseguiu entender, falou, ele deve estar com algum problema, deixa ele aí e vai ter outro ônibus pra ele caminhar. Mas de resto, não, o pessoal não comenta, não. Eles gostam de viajar comigo. Eu tô falando porque as pessoas chegam pra mim e falam, olha, ontem meu esposo chegou em casa todo feliz, ele falou assim, adivinha com quem eu peguei o ônibus? Então a pessoa já sabe, caloira, porque muitas das vezes o pessoal não sabe o nome, então já fala loira, né? Mas tem um apelido, né? No ônibus sempre tem um apelido, o seu, obviamente, é a loira, tem o prefixo do carro, que é escalado. Ah, do Marengo. Isso. Porque às vezes ou é da linha, o nome da linha, ou do ponto, ou fala, é a loira do 371 lá. Aí usou o prefixo do carro. Esses dias eu até achei engraçado, a senhora entrou, ela olhou bem pra mim, eu costumo trabalhar de coque, eu tinha feito uma escova, então o meu coque foi escorregando e eu não tive tempo de arrumar. Ela olhou bem pra mim e falou assim, cadê a loira do Marengo? Eu olhei novamente pra ela, né? Sorri, pensei, acho que ela tá tirando um barato comigo, né? Ela tava vindo cobrar, ou essa era a mulher de algum cara que falou da loira do Marengo, ela tava lá tirando, querendo saber quem que era e arrumar confusão. É isso ou não? Conta essa história direito. Então ela queria que eu desse conta da loira do Marengo. Eu falei pra ela, mas só tem eu aqui, minha querida. Não tem loira aqui, não. E ela tava querendo cobrar o quê? Então, é que o pessoal gosta de pegar o ônibus comigo. O marido dela deve ter pedido, deve ter falado, arrumou uma confusão danada em casa e ela foi atrás de saber quem era essa loira aí. Ela gosta, depois, ela gosta de pegar comigo, o pessoal gosta de pegar comigo. Eu fico feliz, eu agradeço todos os dias, eu gosto do meu trabalho, eu sou muito bem recebida, eu fui muito bem recebida pela população. Não tenho dúvida, dá pra perceber. É muito gratificante. O brilho nos olhos dá pra perceber, né? Que você faz, você tá na profissão por amor mesmo, que gosta demais. Deve ser uma motorista, deve receber umas cantadas lá também, recebe ou não? Não, não. Não tem cantada, os caras não tem nem coragem de falar, vai que eu vou cantar. Ela, ela joga o ônibus no poste e acaba com todo mundo, né? Mas assim, dá pra perceber que aí tem dizia na veia. Não tem uma pergunta que eu sempre faço pra todo mundo que vem aqui. Tem dizia na veia ou não tem? Tem. Tem muito dizia na veia aí. Faz, acho que dirige por amor mesmo. Amor, amor. Gosta demais do que faz. Eu já fiz algo, eu sempre procurei fazer o que eu gosto. Eu acho que desde o meu primeiro trabalho, eu sempre fiz o que eu realmente gosto. É gratificante fazer o que gosta. Eu sempre falo isso, é gratificante. E eu agradeço todos os dias por eu fazer o que eu gosto. Não tenho dúvida que tá muito feliz, né? Dirigindo. Quando gosta, gosta, né? De verdade. E aí tem, hoje tá transportando, tá na mesma linha. Que linha que você, hoje é a loira do Marengo ainda? Sou a loira do Marengo. Continua a loira do Marengo. Continuo lá. Porque aí veio a Expresso Planalto, né? É. E eu continuei na empresa. A Expresso Planalto, então, ela assumiu a operação que era da Júlia Simões, é isso? Isso. Legal. E... Eu continuei, continuei. Você trabalhava na Júlia? É, é, isso. E aí como foi? Foi demitido? Eles demitem e contratam lá? Não, não demitiu não. Acho que pegou o pacote inteiro, fechado, né? Entendi. Isso, e eu continuei. Você foi e continuou. Muita gente deve ter saído. Saiu, sim. Uns foram mandados embora, outros se demitiram. E eu, enquanto eu estiver gostando do que eu faço, é gratificante. Eu tenho que permanecer. Eu acho que deve permanecer. Eu acho que em ambas partes. Exatamente. Eu acho que está bom para a empresa, né? É lógico, é a loira do Marengo que está fazendo sucesso lá, os caras estão brigando, se quebrando todinho lá dentro do carro. Mas tem as outras linhas que o pessoal fica, eu paro no ponto, o pessoal, olha, você não vai voltar na nossa linha? Você não vai voltar para lá? Olha, a gente está esperando você lá? Uma hora a gente aparece, né? É sinal, Onome, que você não é só uma pessoa legal, é uma grande profissional, porque a pessoa pode ser muito legal, pode ser bonita, mas se dirigir mal, o passageiro não quer andar. Não tem jeito. Com certeza você tem todas essas qualificações e é por isso que os passageiros gostam tanto. E tem muito passageiro. Nessas linhas, normalmente, acaba conhecendo os passageiros de todo dia, né? Porque o passageiro não muda muito o horário, né? Não, aquele horário, vamos supor, o horário das quatro, você já sabe que, quais são os seus passageiros. Se ele estiver ali na esquininha, o ponto está aqui, você, opa, é o meu. É o meu, vou dar uma segurada aqui, então eu vou levar ele. Vamos levar, a gente não pode esperar muito, a gente não pode ficar parando fora de ponto, né? Tem tudo uma burocracia, nós temos bastante treinamento, né? Para falar sobre isso, então, mas assim, dependendo do horário, até dá. É, na madrugada é complicado, eu já tive colegas que vieram aqui. É, a gente já passou por isso também, né? Exatamente. Eu acho que não tem ninguém nesse mundo que nunca precisou dar uma corridinha porque vai perder o ônibus. Exatamente. Então, agora tem outra coisa, agora, outros colegas vieram aqui e falaram, nos primeiros horários e nos últimos, o passageiro é cativo. Então, você já sabe que esse é o passageiro de todo dia, às vezes, o cara todo dia ele está ali no ponto. O dia que ele estiver 500 metros para frente, eu não vou deixar ele no ponto por conta disso, porque existe a regra, tudo, e a gente sabe de todo treinamento, né? Que os motoristas precisam cumprir com muitas regras, não são poucas. Muitas, e muitas das vezes o passageiro nem sabe quais. Exatamente. E aí o passageiro, às vezes, que ficou no ponto porque está olhando o celular, né? Não deu sinal. Quando eu vejo que é meu, já, bibi, a pessoa toma um susto. Nossa, se não fosse você, eu ia perder. E tem muito isso, não tem? Os passageiros estão se perdendo no WhatsApp hoje, viu? Acontece muito disso. Tem muito passageiro perdendo a viagem porque está nas redes sociais. Eles só não estão ainda lá no YouTube assistindo o Podbus 64. Tem que se inscrever no canal e ativar o sininho, notificações e deixar quem é o passageiro da Noemi, lá da Loira do Marengo, não é isso? Eu acho que deve algum passageiro te assistir aqui no YouTube para deixar um comentário e dizer assim, ó, eu vou com ela todo dia e é show de bola. Será que seus passageiros vão te assistir no YouTube? Vão sim, vão. Às vezes eu faço algumas matérias assim que eu nem sei, que foi ao ar. Eles que me contam. Eles falaram, eu te vi aqui. Isso, eles que me contam. Eu fico assim, nossa, mas eu não estou sabendo, né? Eu fico até sem saber o que falar para eles. Não vi, não sei, não... Legal. Mas eles me contam, vão ver sim, vão sim. Que show de bola. Inclusive, vou mandar um beijão lá para o meu pessoal. Manda um beijo para todo mundo lá. Gente, um beijão para vocês aí, ó, da população. Se eu não fui na sua linha ainda, pode aguardar que eu irei, tá bom? E aquelas que eu já fui também. É só o tempo certo. É isso aí. Beijão para vocês. Muito simpática, Noemi. Obrigada. Muito simpática, bonita. Eu acho que quando você assume o volante e aí você vira, você mantém a simpatia. A motorista, eu acho que a motorista é um trabalho muito sério, tem uma preocupação. Sim. Mas a motorista mulher tem sempre uma simpatia diferente. Sim, eu me preocupo com o retrovisor, com o retrovisor dentro. Eu estou sempre atenta com meus passageiros. Legal. Outro dia eu estava com o ônibus muito cheio e a moça encostou na catraca e eu falei assim, moça, eu imaginei que ela não estaria bem. Tá. E eu falei, moça, você está bem? Eu olhei pelo retrovisor, moça, você está bem? Ela falou, não. Eu falei assim, gente, alguém pode dar o lugar para a moça? Por favor, que ela não está bem. Meu Deus do céu. Você dirigindo, você percebeu. Isso, ela sentou. Quando ela, antes dela sentar, me gritaram, ah, motorista, ela desmaiou. Eu falei, gente, socorra ela um pouquinho que eu estou no meio da avenida, eu preciso encostar. Aí foi a conta de eu encostar e eu já peguei meu vidrinho de álcool, já fui lá, já esfreguei, já tentei melhorar ela, burrifei o álcool, né, para ela dar uma melhorada. E aí ela melhorou e não é a primeira vez que acontece isso. Mas eu paro para poder, porque eu estou sempre atenta com meus passageiros. Olha só, você vê, a motorista, além de estar dirigindo com o trânsito, com equipamento, com todos aqueles passageiros dentro do ônibus, consegue perceber que um passageiro, sua passageira não estava bem e inclusive reagir, né, com isso e dizer, ó, deixa ela sentar e de ver que aconteceu ali um mal súbito, vamos chamar assim, e socorrer rapidamente. Com certeza. E aí tem mais, sei lá quantos passageiros dentro do ônibus e não estão vendo. E, graças a Deus, nunca foi coisa muito grave, né, deu para resolver ali um alquinho para cheirar, um, né, um arzinho. Às vezes é um tempo, né, pegar um ar, um ônibus, às vezes, quando está muito cheio, né. É verdade, o ônibus fica muito cheio. Baixa a pressão, sobe pressão, a pessoa já passou nervoso, gestou. Às vezes até a gente, motorista, passa mal. Exatamente. Mas que legal, por aí dá para ver a qualidade do seu trabalho, né, o quanto você respira, aí não é só diesel na velha, aí respira diesel, né, e o transporte ama o que faz, porque não está lá só dirigindo, né. Verdade, tem que ter amor ao próximo. É amor ao próximo, sabe, eu estou transportando. Você tem noção? Eu sei que você sabe, porque todo motorista sabe, mas não são só as pessoas que você está transportando, não são só vidas. Sim. São famílias e famílias, porque tem uma vida ali que não tem valor, tem um valor que não dá para mensurar. É verdade. Então você tem a responsabilidade de transportar essas vidas e garantir, né, a segurança, o conforto, a pontualidade, aquela história toda, e saber que se um erro pode, você pode colocar em risco essas pessoas e tem mais a família inteira daquela pessoa. Eu acho que o motorista hoje tem essa consciência, né. Eu sou muito cautelosa, eu não sou de dar freada brusca, eu acho que, assim, eu acho que alguém que teria que falar isso por mim, né, eu falar, eu acho que eu sou meio suspeita, né. Sim, sim. Então acho que alguém deveria falar, olha, não, é assim, assim. Manda eles colocar lá nos comentários, que é cautelosa, se dá umas freadas, vamos ver. Eu não vou, não. Uma pergunta que ninguém escapa aqui, todo motorista que senta aqui precisa falar. É sobre o consumo de diesel, eu quero saber se o pé da Noemi é de anjo ou é de chumbo. Ai, o meu pé já foi de anjo, hoje é um pouquinho chumbo, mas... Tem o pé pesado. Bem maneirado, assim, em freada brusca, em curvas, né, eu sou bem cautelosa. Cautelosa o consumo de combustível, tá bem na média lá? Não. Não tá bem? Não, não, já fui muito boa, agora hoje não sou mais não. Por quê? Eu tô com o pé de chumbo mesmo. É a primeira que teve coragem de falar. Eu tô, o meu pé tá meio pesado. Mas depois que eu entrei no busão, eu fiquei muito medrosa. Eu penso assim, alguém pode falar assim, ah, fulano não vale nada. Mas você imagina quantas pessoas ele deixou em casa? Exatamente isso que eu tava falando. O amor, a preocupação. Exatamente isso. Muitas das vezes a pessoa deixou a pessoa ali no ônibus, a confiança dela é tanta que ela vai voltar. É a confiança na pessoa. Então, a gente tem que tomar o máximo de cuidado. Não tenho dúvida. Eu tomo. Se chegar a acontecer alguma coisa, não foi falta de atenção, né? Muitas das vezes nunca bati, né? Então, não sei muito falar sobre isso em acidente. Show. Nunca bati. Que bom. Aí já é um índice legal. Tem o pé mais pesado, mas nunca se envolveu no acidente. Quem faz uma curva, você vai, você tem que segurar loucamente, porque você vai cair. Não, eu não sou assim, não. Se eu fosse você, quando os caras começaram a brigar, eu tinha dado umas freadas pra eles enrolar e vinha lá no painel. É a bala de pala. Aí você dá uma juntada no freio, todo mundo que veio lá atrás, o cara... É uma maldade. Mas, ó, vamos aproveitar. A minha maldade. O Clay tá assistindo a gente. Amigo da Noemi, ó. Ela dizia, pé pesado. Ela sumiu. Agora eu achei legal, sabe o que foi? Que ela sumiu. Que no meu pé não tá de anjo, não. Já foi mais. Tô com o pé pesado, mas é consciente. Motorista padrão, tá sempre muito bem elogiado aí pelos passageiros, com certeza. Tem histórias boas aí pra contar. Trouxe aqui uma experiência legal pra gente. E eu queria saber mais. Hoje, a sua jornada é na manhã ainda. Tá trabalhando lá. É, na manhã. Esse mês eu estou de férias. De férias? De férias? De férias? O motorista tem férias? Ufa, precisa. Ó, o motorista tem férias, gente. O motorista tem que tirar férias. E aí, quem que dirige o seu ônibus? Você não tem ciúmes de quem tá dirigindo o seu carro de escala, não? Tenho sim, tenho. E aí? Quem que é? Quem que tá dirigindo o seu carro de escala? Não, não sei quem tá dirigindo, mas eu tenho ciúmes do meu carro. É o meu carro. Eu gosto que cuida. Seja o motorista padrão mesmo, chama, é meu carro. É meu carro. E quando você voltar... É da empresa, né? É da empresa, mas eu tô escalado e ele é meu. A gente tem o hábito de falar, é meu. É, meu carro. Você chega lá, é meu carro. Muitas das vezes a gente brinca, que seu carro? O carro é da empresa, que não sei o quê. Não, mas é... Eu não quero nem saber quem tá dirigindo pra ela não jurar de morte. É. Imagina que ela vai voltar das férias, tranquila. Depois eu quero saber se ele deu um passeio, se fez alguma coisa legal nas férias, porque aqui a gente fala de ônibus, mas fala também da vida também, desses profissionais. Mas aí voltar e o carro dela vai tá puxando pro lado esquerdo, com o espigão corrido, com o freio baixo. Nossa. E aí, como é que faz? Aí ela vai falar. Aí a gente fica brava, né? Quem é o cara que tava escalado aqui, que estragou meu ônibus? Não, eu sou de boa. Eu só falo assim, nossa, detonaram, hein? É, gente, o motorista de ônibus tem férias também. É, muitas das vezes fica uma pessoa só, varia bastante, né? E quando você volta de... Você avisa os passageiros, ó, vou sair de férias. Amanhã, no último dia de trabalho, antes das férias, tem que avisar o passageiro cativo. Então, você sabe o que que acontece? Se você for avisar, você tem que avisar uns 20 dias antes. Porque, muitas das vezes, começa a trocar o pessoal, é festa, você já fica dois, três dias em horários diferentes. A minha é assim, é festa, é eventos. Então, quando... Vamos supor, se eu deixar pra avisar na outra... No último dia. No último dia. Aí, no sábado, já tem gente que não vem. Na sexta, também, já tem gente que muda de horário, vai de carona. Então, a gente já não se vê. Então, quando você vai, pumba. E alguém... E, muitas das vezes, você consegue falar pra alguns. Você tem cobrador nessa linha hoje? Não, não. Não tem cobrador. Então, é o motorista lá que vai explicar, vai perguntar da loira do Marengo, vai falar tá de férias, deve tá na praia passeando. A municipal não tem, não tem mais hoje, não tem mais cobrador. Essa linha que você faz hoje é uma linha municipal, então. Municipal. Tá. Então, o motorista que tá lá, depois ele deve assistir também. Ele vai falar, da próxima vez, você avisa seus passageiros que você vai sair de férias, porque o passageiro, todo dia, pisa no primeiro degrau e pergunta, cadê a loira? Ah, sim. E tem outra, né? Quando é o dia de folga ou algum imprevisto que a gente tem, aí vai um motorista diferente na linha, o passageiro pergunta, cadê a loira? É, eu falo, porque eles me contam, né? Aí teve um que falou assim, ah, ela tá grávida, você não sabe, não? O cara inventou a história. É, inventou. Aí a pessoa, não, ela não falou. Ah, então, aí ele faz aquela história, né? E conta pra pessoa que eu tô grávida. O mestre, e contar essa resenha aí, que é bem coisa dos nossos amigos do ônibus que adoram inventar histórias. É, já cheguei a ganhar roupinha de bebê, saída de hospital, porque eu estava grávida. Porque alguém falou que você estava grávida. Alguém falou. E aí o passageiro foi lá, comprou a roupinha de bebê e trouxe. E aí? Aí a outra fala assim, ó, filha, eu só vou comprar pra você no dia do pagamento, tá? Tadinha. E aí é onde eu tenho que falar que eles estão bagunçando, né? Estão zoando. Eles queimam. Eu falo assim que eles queimam meu filme. Mas assim, tudo no amor, no carinho. Eles sabem que é assim. É uma brincadeira, é uma grande brincadeira. É aquilo que eu falei. Os motoristas acabam, né? A grande maioria acaba criando ali uma proximidade. Mesmo que você está indo e o outro cara está voltando, cria ali uma conexão, né? De amizade, vira da família. É a mesma categoria, a gente está junto na mesma jornada ali. Mas tem os caras que gostam de trollar e de criar casos. Você sabe que... Eu fico contando minhas histórias aqui também, mas eu tenho que contar. Tinha um motorista que eu folguei. Eu era fiscal de ônibus. E aí eu estava de folga e veio o fiscal folguista. O cara falou, um dos motoristas que trabalhou na minha linha, falou assim, ó, o Alex está de folga. E eu vi ele lá na rua, esse fiscal que tirou folga, ele tinha uma namorada que era um itinerário da linha. Eu vi o carro do Alex lá, perto da casa da sua namorada. Se ele está trabalhando aqui, ele deve estar com ela lá. E era tirando onda, como os motoristas fazem, como criaram aí a brincadeira que você estava grávida. E o cara acreditou. E eu nem passei pela rua da namorada dele. Eu estava na escola e ele estudava na mesma escola que eu. A gente morava próximo, no bairro. E ele veio cobrar que eu estava traindo. A namorada dele, eu estava com ela, coisas desse tipo. Eu falei, cara, isso é conversa. Você pegou já o pior que tinha. Eu vou falar o nome dele. Infelizmente, já morreu há bastante tempo. Era aqui e agora o nome dele, porque ele criava as notícias no ponto final. Inventou essa história, quase que deu problema. O cara, o fiscal, ficou chateado comigo, quis brigar. E eu expliquei, falei, eu não estava, não tem nada a ver. Essa é a história desses caras que estão mentindo. Era o cara que criava histórias na... Você, você vê, os caras falaram que estavam grávidos, ganhou o presente. Ganhei. O cara acreditou que eu estava na casa da namorada dele lá e não estava. É, bem assim. Eu, no outro dia, eu cheguei, aí no finalzinho a senhora falou assim, deu tudo certo? Eu tenho um filho e tenho um neto. Tá. E morávamos nós três. Então, a senhora falou assim, deu tudo certo ontem? Eu falei, deu. Você foi no médico? Eu falei, fui. São gêmeos? Não, são dois. Eu falei, são. E ficou por isso. Só que eu não sabia. Você continuou com a história, porque os caras já estavam aumentando. É, então. Porque ela não sabia que eram dois homens. Tá. E ele falou que eu estava grávida e eram gêmeos. Meu. Então, deu esse rebolecho tudo e tudo coincidiu. Meus dois filhos, dois homens. E ficou por isso mesmo. E aí foi aquela gozação no final. Quando ele chegou, coincidiu de eu estar junto. Aí ela falou assim, olha aí, ó. Ele que falou que você estava grávida. E você manteve, que tal? Então, mas assim, sem saber o... Eu tinha ido no médico e ele falou que eu estava grávida. Foi. Eu não sabia. Mas é, enfim, é muito gostoso. É gratificante. A brincadeira sadia faz parte da vida, né? Faz parte. É. O outro falou assim. Aí começaram a perguntar. Ele falou assim, ah, já estou de saco cheio. Todo mundo pergunta. Da loira, da loira. Pera aí que eu vou aprontar. Ah, eu casei com ela. Não vou deixar mais ela trabalhar. Ele falou que casou. Não tem mais loira aqui. Eu casei e ela vai cuidar das minhas coisas lá em casa. Não vai mais trabalhar. Aí... Os caras exageram. É, mas depois o pessoal comenta, né? Acaba comentando e eu falo assim, gente, vocês estragam. Vocês estragam meu filme. Tenho muita resenha. Tenho muita resenha, né? Nos pontos finais, nas garagens, né? A gente sempre brinca. Eu, às vezes, encontro, né? Eu presto serviço para algumas garagens de ônibus e hora ou outra eu passo por ali ou pelo plantão ou lá na arrecadação, eles estão entregando a série. Sempre tem uma resenha acontecendo. Motorista tem um trabalho muito sério, mas eu acho que está certo. Eu acho que tem que trabalhar e também tirar a onda também, né? Tem que você deixar um negócio mais leve. É muita responsabilidade. Não fica desgastante. E essa brincadeira entre amigos, quando é sadio. Eu acho que os caras exageram. Falando, eu casei com ela, ela está grávida de gêmeos. Eu acho que os caras exageram. Mas faz parte da brincadeira, hein? Faz. Nossa, aí a gente acaba se divertindo demais. Que legal. Muito bom. Que legal. Já está, então, aí de férias. Passeou nas férias? Não passeei. Só cuidando da vida? Não passeei. Só. Tinha que estar em casa. Descansei. Tinha que dar uma passeada mesmo. Ah, eu acordo uma e meia da manhã. Pois é, a sua primeira viagem era que horas, quando está trabalhando? Três e quarenta. Três e quarenta da manhã? Isso. A pessoa que trabalha vai dar a primeira viagem, ela acorda uma hora da manhã? Quatro horas eu começo. Ah, tá. Três e quarenta eu já tiro minha digital. Tá, então, quando você chega na garagem, você tem que bater seu ponto com o digital às três e quarenta. Eu tiro no celular minha digital. Ah, no celular? É, eu não vi esse sistema, hein? Eu abro meu ponto no celular. Que legal. É, eu abro no celular. Eles estão fazendo um teste para, no final das contas, todos os funcionários tirarem pelo celular. Então, o senhor já estava valendo. Isso. Então, não é mais a fichinha que eu fiz cálculo na minha época de fiscal. Eu abri o horário de chegada na garagem e o horário da primeira viagem, agora é na digital, no próprio celular. No celular. Que legal. Você abre o ponto. Abre o ponto, fecha, folga, médico, tudo é pelo celular. Que legal. Que legal. Fica mais prático, né? Conhecer o sistema, porque eu sou um curioso também do setor, né? É, não, mas eu mostro para você, sim. E sempre que eu vejo alguma coisa, alguma coisa, né? Diferente, nova, né? A gente sabe que a tecnologia está aí. A gente tem que se interagir. Eu vi empresas que estão fazendo o ponto por imagem, por foto e vi por digital, mas não vi digital no celular ainda. Eu já vi a digital nos pontos estratégicos da empresa, né? Tem na garagem, tem no terminal principal e alguns outros pontos. O motorista vai lá e coloca, né? A sua digital para validar seu ponto de entrada, refeição e saída, rendição. Mas eu não tinha visto ainda pelo celular. Agora é tudo pelo celular. Eu sou um curioso dessa área. Tem várias pessoas que ainda estão fazendo um teste. A empresa está em teste ainda. Legal. Show de bola. Está vendo? A gente vai batendo esse papo, você vai contando as histórias aí. Eu vou aprendendo aqui também. É isso que eu falo no começo. O bate-papo é um bate-papo tranquilo para a gente saber dessa jornada. Já sei que tem pé de chumbo. O Jusclei, seu amigo, vai ficar no seu pé para você melhorar a média. Preciso. Ao mesmo tempo, é uma motorista que deve ser muito querida por todos os passageiros aí. E aí, homens e mulheres, e todos os caras brigam por você. Fala que está grávida. Está ganhando presente. Eu acho isso muito legal. Ganho os meus miminhos todos os dias. Coloco lá no motor, tiro foto, coloco nos status. Eu sou agradecida pela preocupação, aquela balinha, aquele chocolate. Sempre tem um chocolatinho, né? Isso, isso. É gratificante. O carinho que a pessoa tem. Mas, assim, a motorista, se ela comer todos os mimos que ela ganha também, ela é difícil manter o peso, não é verdade? Como é que faz? Eu não tenho como crescer para cima, só para os lados. Só para os lados. Eu também, você sabe que eu também não tenho essa altura toda, né? Só para os lados. Agora eu cresço. Já contei outras vezes, mas eu vou contar para você, que é coisa de motorista. Eu estava no setor de arrecadação de uma empresa, já contei em outros episódios, talvez você não tenha visto. E o motorista estava falando do podcast do Podbus 64. E eu achei que ele estava falando porque ele tinha me visto. Ele não tinha me visto. Eles estavam entre a conversa dele, que um funcionário da empresa veio aqui. E aí eu falei, vocês estão falando do podcast e tal? Sou eu que estou lá. O cara olhou assim para mim e falou, é você? Não tem nada a ver. O cara que eu vi lá é um negão fortão e tal. Você é só desse tamanho. O cara é muito alto e eu muito baixo. Ele falou, é só isso daí? Eu falei, é que a televisão deixa a gente maior e tal. Não tem muita altura também, não. Os motoristas vieram e falaram, é só isso aí? Eu achei que era um lutador. Ele falou, tem nada a ver. É só isso daqui mesmo, mas a gente está aqui feliz. E eu sempre que posso interajo com os motoristas, tanto na rua quanto nos clientes. E tem motoristas aí fazendo o curso de gestão de operação também, que eu não posso deixar de falar. A gente está com uma turma aí mensal, por enquanto, no curso de gestão de operação. Depois eu te mostro o depoimento dos motoristas que fizeram o curso com a gente. E é muito legal. Eu acho que eu aprendo muito com os motoristas também. A gente está sempre para aprender, né? É verdade. Todos os dias a gente aprende um com o outro. A gente não veio sabendo para ensinar. A gente está sempre aprendendo. Eu acho isso muito importante. Eu acho que o motorista sabe de tudo da empresa. Assim, da operação, de todas as dificuldades. Se as empresas ouvirem, eu já falei isso aqui outras vezes, se as empresas ouvirem os motoristas, a gestão fica muito mais fácil. Eu sou um cara de gestão, de consultoria e tal, e dou curso também, mas eu não tirei isso da minha cabeça. Eu tirei isso das pessoas que eu fui conhecendo, dessas experiências. É, as experiências. E o motorista de ônibus sabe de muita coisa que ninguém sabe. Às vezes, o detalhe de um horário, ou de um excesso de passageiro, ou de algum problema que tem... O motorista sabe. É só perguntar para ele que ele vai falar. Então, é legal quando as empresas têm essa interação com o motorista, para que ele possa também colocar a experiência dele. Falar, ó, esse horário está muito apertado. Sim. Esse horário está dando muito passageiro. E aí, se o planejamento ouvir, vai revisando tudo isso e vai sendo legal. Isso, verdade. E aí, o que mais? Tem muita viagem ainda. Quando você volta? Eu volto dia 1º. É, dia 1º. Já, provavelmente, a gente já está no ar. Já está chegando aí. Já está chegando. Vai acabar. Tem que dar uma... Vai acabar a mortidormia. Não deu nem um passeio para fazer uma comprinha de mulher assim, não? Não, não, não. Nas férias. Ficou bem tranquilo. Descansando mesmo. É, fiquei bem tranquila. Eu acordo 1h30. Aí, aquela coisa assim de você dormir, acordar tarde. Acorda 1h30 da manhã. Da manhã. Mesmo nas férias. Continua. Então, então. Como é que é? Aí, eu estou conseguindo... Na metade já das férias, eu estou conseguindo dormir. Um pouquinho mais. Passar esse horário. Eu estava acordando todos os dias, 1h30. Estava eu lá, online. E dava até vontade de falar lá com o pessoal no grupo, né? Eu falei assim, não, deixa eu ficar sossegada. Deixa eu me controlar. Porque, às vezes, eu ainda jogo alguma coisa no grupo. Mas, deixa eu me controlar aqui. Aí, eu consigo dormir até umas 7, 8. Aí, sabe aquela preguiça gostosa que você vira, você fala assim... Ah, não tenho compromisso nenhum para de manhã. Que bom, né? Médico, alguma coisa que eu marquei foi para tarde, para eu não ter compromisso de acordar cedo, para que eu possa descansar. E você estar descansado é muito bom. Eu estava precisando descansar. O motorista precisa ter algum descanso. A gente fica muito tenso, eu faço pacotes de massagem, coisas assim que te ajudam, mas, mesmo assim, é cansativo, né? É cansativo, né? Você trabalha duas vezes mais, né? Lidar com vidas. Com a vida e com equipamento. Porque o ônibus vira uma vida na sua motorista. Minha segunda casa. Viram a segunda casa. É. Algumas pessoas dizem que cria uma relação muito forte ali com a máquina, né? Que chama até de sua, né? Você conhece, isso. Você já está ali acostumado, troca marcha, aperta o botão. Então, aquele carro ali já é o seu. É aquele ali que você conhece. Se você troca de carro, você já vai liberar a catraca desse lado. Muitas das vezes você vai aqui, mas é do outro lado, sabe? Você tem duas portas, você vai acostumar com três. É um pouquinho, então... Eu vou te falar. Eu acho que eu nunca falei isso aqui, mas eu vou te falar que o motorista, ele tem tanto controle num painel de equipamento do ônibus, mais esse painel de instrumentos, não, painel de instrumentos, mais os equipamentos de porta, de todos os sistemas ali, tem essa quantidade de botões. Tem mais botão que um teclado, eu acho. Se eu for contar os botões, que os caras... Se for contar os botões de alguns carros aí, acho que tem mais botão que um teclado de computador. Então, é muita... Tem modernidade, né? Tecnologia está avançada. Tem muita coisa nova. Computador de bordo, está tudo lá. Então, a gente não chegou ainda lá, não. Mas chega. Chega e de qualquer forma, independente da idade do equipamento, é muito cuidado. Se você errar o tempo de uma porta, você pode prender uma pessoa. Sim, sim. Eu sou muito cautelosa devido às portas. Eu me preocupo em machucar alguém, prensar, cair, sabe? Então, isso mexe muito com o seu psicológico. Você tem que... Então, vamos lá. Vamos falar de psicológico. A hora que você desembarca do ônibus, que você olha para aquele equipamento daquele tamanho, como é que fica? Eu falo... Eu que estou levando esse monte de gente dentro desse negoção aqui. Você tem... É... Às vezes eu olho, assim, lá no pátio, né? Eu falo assim, nossa... Até comento com os colegas. Eu falo assim, nossa, até a hora que eu não consigo acreditar que eu levo isso aí cheio de gente. Tanta gente na minha responsabilidade. Dá um orgulho grande. Mas é... Orgulho grande, né? De estar há tanto tempo. Não sei se eu... Eu não vou nem falar de tempo, Ana. A gente não precisa falar de quanto tempo é, mas já é bastante. Você é um motorista muito experiente. Não, eu não tenho problema de falar, não. Já... Eu estou há oito anos na empresa. Há oito anos na empresa. Oito anos na empresa. Já é bastante tempo. Não tem ocorrências, pelo que falou. Não teve nenhum acidente, assim, envolvido. E isso é muito legal. Pouca... É muito difícil operar hoje no transporte público e não se envolver com nada. Não, às vezes, não pelo motorista. Pela condição da via, tudo, né? Hoje, os carros não sabem o tamanho do ônibus e como ele funciona. Às vezes, quer entrar de baixo, né? Existem muitos pontos cegos. E é por isso que eu falo, o motorista tem que ter orgulho. Quando ele desce do equipamento e olha para aquele negócio grande, né? Que você está ali dirigindo e não consegue ver a traseira dele. Não consegue ver o fundo, se não tiver câmera. E está cheio de gente ali dentro na sua responsabilidade. Muita gente. É uma grande responsabilidade. É uma porção muito bonita. E é por isso que a gente aqui do Podbus 64 vai sempre receber motorista aqui para ouvir as histórias, para conhecer as histórias de vida, falar um pouco da proção, falar dessa brincadeira também, de uma forma descontraída. Porque o motorista, eu já falei muitas vezes, é o cargo, a função, o funcionário mais importante do transporte público ou transporte coletivo é o motorista, que é quem transporta as vidas. Sim. Então, sem motorista, o ônibus não vai rodar. Verdade. E o passageiro, ele anda. Exatamente. O passageiro vai, ele vai de carro, ele vai de Uber, ele tem que ter um jeito para ir, né? Se o motorista não for, ele ainda vai dar, o passageiro hoje dá um jeito. Mas sem motorista, o ônibus não sai da garagem. É complicado. Muita gente fica sem sair. E muitas empresas hoje estão com falta de motorista. Isso é uma deficiência do nosso mercado. Eu falo isso pelas estatísticas que eu acompanho. Eu tenho grupos também. Aliás, você falou do seu grupo, vamos ver se vai soltar o link lá no grupo e falar, para todo mundo é obrigatório deixar o like e o comentário para a loira do marrengo. Mas eu vejo que hoje o motorista é uma profissão muito séria, uma profissão que eu admiro demais, como eu falo aqui, e as empresas estão precisando de mais motoristas. Então, eu acho legal que você, como uma bela mulher, uma boa motorista, vai poder incentivar aí. Alguém já falou, eu tenho vontade de dirigir ônibus para você. E aí, viu em você assim, como uma mulher ali que estava conduzindo, aquele negócio, falou, ah, eu tenho vontade de dirigir também um dia. Alguma mulher falou alguma coisa assim? Sim, apoiei, orientei, e hoje essa pessoa é uma grande profissional na área do busão também. Olha que legal, Amanda já deixou um abraço para ela aí, porque ela seguiu aí, Suza. É gratificante você poder orientar e você ver que a pessoa seguiu, ela tem força de vontade, mas alguma coisinha assim muito pequena, ficou com medo, e o medo é a razão de você não ir. Você perder tudo. Exatamente. E eu oriento, eu explico, não é difícil, né? Eu até, às vezes eu falo assim, olha, se eu não fosse um pouquinho ocupada, eu até pegaria no volante, te dava mais aulas, né? Porque o medo atrapalha muito a pessoa. Com certeza, o medo atrapalha... Tudo, né? Tudo na sua vida. Tudo, tudo, eu já tive medo também. Olha, eu tinha medo de transportar vidas. Você sabe que eu vou falar para você, eu tinha medo de ligar a câmera e falar. É. Quando isso aqui começou, eu não tinha coragem não. Foi meio a pulso que o negócio começou. É que assim, a gente fica um pouquinho nervoso, né? É, então, e eu ficava muito nervoso. Eu ficava muito. Antes de começar o podcast, eu tinha que gravar pelo meu trabalho, né? Mas era um negócio assim, eram umas duas horas só para conseguir a primeira ligar a câmera. Porque era muito... É o medo. Mas quando a gente consegue superar o medo e aí... Eu quero aqui, posso agradecer lá. Fique à vontade. Agradecer a Expresso Planalto por ter essa confiança na minha pessoa. Continuar comigo na nova empresa. Eu já estou há quatro anos com a Expresso Planalto. E se eu não fosse uma boa funcionária, com certeza eu não continuaria, né? Então, mandar um beijão aí para vocês. Rafael, Euler, o Josué lá, o Clécio, o Clécio que me chama lá, se precisar, tudo, né? Um beijão para o pessoal todo lá e para os meus colegas de trabalho. Estou morrendo de saudade, ó. Semana que vem estarei aí, hein, ó. Beijão para todos vocês. Eu queria aproveitar e deixar um abraço pessoal da Expresso Planalto lá. Nosso canal aqui vai estar aberto para receber outros profissionais de lá também. Você, quem gostar demais da sua participação aqui, deixar o comentário, ativar as notificações. Está inscrito no canal. Você vai fazer essa pergunta para eles. Então, agora se você quer participar, você vai passar nos contatos também. A gente vai estar aqui de porta aberta aqui para receber os profissionais da Expresso Planalto também. Vou deixar um grande abraço para todos lá. Mas o que me chamou muita atenção, e eu não posso finalizar, a gente está chegando próximo do ponto final, né? Foi muito rápido a nossa viagem aqui. Eu acho que passa rápido. Então, gostoso esse bate-papo que a gente se descontrai e a hora passa, você não percebe. A hora passa. Já foi? Eu quero pedir desculpas assim, porque a gente não consegue falar o nome de todos, né? Mandar um abraço, um beijo para todos, mas de nome a nome, porque é muito difícil. Mas eu vou mandar aqui, especial para o meu filho, o Carlos Felipe, meu neto, o Cauã. O Cauã fica muito feliz. Meu filho tem orgulho de mim. Tem orgulho da mamãe, né? É Cauã? É, meu filho é caminhoneiro. Ele trabalha com caminhão. Tá. O Cauã é meu neto. O Cauã é o neto e filho dele. Meu neto, isso, é. Que legal. Deve ter orgulho. O Cauã gosta muito de, quando ele vê alguma coisa assim, ele tem orgulho da avó. Eu não tenho dúvida. Se orgulha, hein, Cauã. Se orgulha da vovó, né? O Cauã é o neto. É. Se orgulha da vovó, ela está aqui, batendo um papo aqui no Podboso 64. Tenho certeza que vai gostar de ver a vovó aqui no programa. E logo, logo ela está por aí com vocês aí, para curtir aí a família também. Você falou sobre não esquecer. Com certeza alguém vai te cobrar. Sim. Ah, você não mandou, esqueceu de mim. Não é que eu esqueci, não. Já mandei em geral, né? Não tem que mandar em geral, porque são muitos amigos, muitos colegas de trabalho, muitos passageiros, né? E eu acho que é assim, mas eu vou voltar antes da gente finalizar. E já deixou o abraço aí para todo mundo. Já está bom nessa quantidade aí que foi? Tem mais algum recado para dar? Muito abraço, muito abraço, muito beijo, mas o nosso tempo é corrido. Eu imagino. O nosso tempo também aqui voa. O Podboso 64 passa rápido demais para quem senta aqui. Mas toda semana tem um link novo. Todo domingo, às 18h40, a gente está no YouTube, no chat ao vivo para participar. Põe todo domingo lá o link do canal e a entrevista aqui dos profissionais do transporte que está aqui no Podboso 64. Noemi, eu queria agradecer muito, muito, muito sua presença. Para mim foi um grande prazer receber você aqui. Uma motorista experiente, profissional, sinceríssima demais. Mas bonita, deve fazer sucesso aí nas linhas. E eu só tenho que te desejar muito sucesso na sua jornada, no seu retorno aí, na sua profissão. Estava de férias, o motorista tem férias. Mas foi muito bom bater esse papo contigo. Espero que você tenha gostado também dessa viagem aqui na Caixa Preta do Busão, no Podboso 64. Tem mais algum recado aí para deixar? Sim, eu que agradeço. Agradeço o convite do meu amigo José Clay. E assim como ele fez esse convite para mim, tenho certeza que ele vai fazer vários para as outras colegas também. E é muito bom a gente poder sentar, participar dessa conversa, falar um pouquinho sobre a gente, sobre o nosso trabalho. E eu fico agradecida. Que bom. E eu não sei assim se o pessoal está vendo aqui, mas gente, olha como que eu fui recepcionada. Pois é, ela nem aproveitou ainda, mas agora a gente para de falar. A gente vai tomar um suco aqui com o pessoal da produção, aproveitar a tabuinha aí e bater mais um papo. E daqui a pouco a gente tem que voltar para o próximo episódio. Correto. Tá bom, podemos fechar a porta então, soltar o maneco. Nosso amigo José Clay, que é instrutor, ele ia falar que a gente tinha que fazer mais muita coisa aqui. Mas no Podboso 64, a gente só fecha a porta, solta o maneco, vamos para o próximo. Desejo muito sucesso, que Deus abençoe sua jornada, sua carreira, sua família, seus amigos lá. Que abençoe a loira do Marengo. A nossa porta aqui vai estar sempre aberta para receber você. Deus acompanhe, feliz demais com a presença de vocês. E agora a gente fecha a porta, solta o maneco, vamos para o próximo. Mas antes eu não posso deixar de dizer que a gente vai estar junto, até depois da última viagem. Juscleia, grande abraço, tamo junto. Dá tchauzinho lá. Juscelia, grande abraço.